Tem 5, processo 48.500, 33, 34, 2016, 4. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para análise do pedido da cooperativa de eletrificação da região de Itapecírica da Serra de revisão extraordinária dos limites de DEC e FEC para o ano de 2016. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. A resolução autorizativa 3.974, de 2013, estabeleceu os limites de DEC e FEC para os conjuntos de unidades consumidoras da área de concessão da Seris, para o período de 2013 a 2016. Em razão de problemas no seu suprimento pela Eletropaulo Metropolitana de São Paulo, a S. Eletropaulo, a Seris apresentou o pedido da revisão extraordinária dos limites de DEC e FEC para os anos de 2015 e 2016. Consultado, a Eletropaulo informou que a piora do seu fornecimento devido às elevações da atipicidade climática na área de concessão e às recorrentes quedas de árvores. Acionada pela SRD, a SFE instou a Eletropaulo a tomar providências para melhoria da qualidade do suprimento da Seris. Após o encaminhamento dessas providências, a SRD decidiu negar o pedido da permissionária, considerando a expectativa de melhoria de atendimento em razões do acompanhamento da SFE e da inclusão da S. Eletropaulo no plano de resultados. Em fevereiro de 2016, mais uma vez, a Seris volta a comunicar a piora no seu suprimento e solicita que seja reconsiderada a manifestação da SRD quanto à revisão extraordinária, tarifária, dos limites de continuidade da permissionária, ou a não aplicação dos limites até a finalização das obras informadas pela S. Eletropaulo. A piora na qualidade do suprimento alegado pela Seris foi constatada pela diretoria da ANEL na análise efetuada do relatório de acompanhamento do plano de resultados em março de 2016 e comunicada à Eletropaulo. Em 15 de abril de 2016, a S. Eletropaulo encaminhou o relatório de acompanhamento do plano de resultados relativo ao terceiro trimestre de 2016. O refri do relatório, a S. Eletropaulo, informou que a execução das obras para melhoria da qualidade nos pontos de conexão entre a distribuidora e a Seris estariam sendo, na medida do possível, priorizados pela empresa. Em 16 de maio de 2016, a SRD analisou o relatório referente ao terceiro trimestre de 2016 do plano de resultados da Eletropaulo e concluiu que não se notou uma evolução significativa de melhora dos indicadores de interrupção externa da Seris, comunicando à diretoria da ANEL sobre o fato. A SRD se manifestou quanto ao pedido da Seris mediante nota técnica nº 102, de julho de 2016. Em 18 de julho, o processo foi a mim distribuído ao relatório da Procuradoria. A Procuradoria opina pela abertura de audiência pública no sermo do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 94.27.96. Contrato-se de requerimento administrativo interposto pela Cooperativa Eletrificação Rural da região de Itaperica da Serra. Seris convins a revisão extraordinária dos limites de duração equivalente de interrupções para unidade consumidora e frequência equivalente da interrupção para unidade consumidora para o ano de 2016. Com base na percussante análise realizada pela SRD, mediante nota técnica nº 102, observe que assiste razão a Seris. Muitos dos compromissos assumidos pela Eletropaulo não foram cumpridos. Percebe-se grande atraso na realização de podas de árvores, que deveriam ter sido concluídas ainda em 2015. Nas obras com previsão de conclusão a partir do final de 2016, apenas uma delas foi iniciada até agora. E conforme se deduz do já indicado no capítulo dos fatos, a Eletropaulo está incluída no plano de resultados, programa da diretoria da ANEL com vícios ao acompanhamento e cobrança de melhorias das empresas com baixa performance técnica ou financeira. Isso quer dizer que a empresa vem merecendo especial atenção da ANEL em razão da piora de seus índices gerais de qualidade. Nesse sentido, em sede desse plano de resultados da Eletropaulo, as constatações da SRD a analisar o relatório de acompanhamento do terceiro trimestre de 2015, enviado pela concessionária, são bastante esclarecedoras em verbos. Outra questão abordada no âmbito do plano de resultados da Eletropaulo é a qualidade do fornecimento da permissionária Seris, a qual apresenta números aquendo razoável. A Eletropaulo cita no relatório que destacou em diálogos realizados com a ANEL e da Seris, as ações e obras para melhorar a qualidade nos pontos de conexão. Entretanto, como pode-se observá-lo na tabela 5, não se nota uma evolução significativa dos indicadores de interrupções externas da Seris, os quais representam o fornecimento de responsabilidade da Eletropaulo. Os DEC e IFEC externos da Seris permanecem representando a maior parte das interrupções sentidas pelos consumidores da Seris. A partir da análise geral dos aspectos de continuidade, conclui-se que as obras listadas até o momento tiveram pouca efetividade, com pequena melhora do DEC no trimestre. Entretanto, o FEC, que no início dos trabalhos apresentava bons números, piorou, ao ponto de estar acima do limite regulatório. O desempenho dos conjuntos está muito distante do desejável, assim como para o suprimento a Seris. Espera-se que a Eletropaulo implemente ações para que o FEC volte a patamares anteriores e o DEC melhore de forma mais acentuada, assim como ações para a melhora dos conjuntos individualmente. A SRD informa que foram verificadas 27,48 interrupções nos últimos 12 meses, que duraram em média 95,92 horas. Para o indicador DEC, a supridora Eletropaulo apresenta uma piora contínua desde o ano de 2013. Considerando-se apenas interrupções decorrentes da Eletropaulo, o indicador da Seris ultrapassou o limite estabelecido para o ano de 2015 e provavelmente provocará também ultrapassagem no ano de 2016. Em relação ao FEC, observa-se que o índice vem sofrendo degradação desde 2014, com ultrapassagem do limite em 2015 e provavelmente em 2016. Com relação ao suprimento da Seris, até o momento não se observou melhora na continuidade do seu suprimento, nada obstante as ações empreendidas pela ANEL. Nesse sentido, posiciono-me em concordância com a SRD pela realização de revisão extraordinária dos limites de DECFEC da Seris para o ano de 2016. Para essa análise, a SRD propõe considerar como limite o valor obtido da média móvel de junho de 2015 a maio de 2016, o indicador de DECFEC, que seriam 141 horas e 41 interrupções respectivamente. Resta ainda a questão de como tratar as compensações por violação dos limites individuais de continuidade já feitas pela Seris. Nos termos do que vige no ordenamento regulamentar, a distribuidora não tem como reaver valores já pagos aos consumidores. Sendo assim, a proposta SRD, com a qual também estou de acordo, é de que, relativamente às compensações por violação dos limites individuais de continuidade, os novos limites passem a vigorar no mês civil subsequente à aprovação da nova resolução. No entanto, para os limites trimestrais e anuais, propõe-se que os novos limites vigorem para os períodos vigentes quando a publicação da resolução. Nada obstante, recomendo que a área, em outra oportunidade, avalie a possibilidade de mudanças nos regulamentos para que, em situações como a minha análise, aqui, o agente que não tenha dado causa à compensação paga seja ressarcido por aquele que o tenha. Então, pelo exposto, considerando que consta no processo 48.500.033.34 de 2016, dígito 4, voto por conhecer do requerimento interposto pela Cooperativa Electrificação da Região de Tapecerica da Serra, com vista da revisão extraordinária dos limites de DEC e FEC dos seus conjuntos de unidades consumidoras para o ano de 2016. Para, no mérito, determinar a abertura de audiência pública por intercâmbio documental de 4 de agosto a 5 de setembro, para que se colham subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de revisão extraordinária dos limites de DEC e FEC da Seris. É o voto. Em discussão. Eu imagino que isso deve estar na nota técnica, que se fala aqui numa tabela assim, mas ela não está aqui, né? É que estava do voto. Eu tirei isso da nota técnica, devia ter tabela suprimida, botava em parênteses e três pontinhos, né? Bem, mas de qualquer forma, é o que eu senti falta aqui, eu não sei se eu entendi corretamente, porque o que está se propondo aqui é 141, está lá no item, 141 horas, é isso? Isso. E 41 interrupções, é um conjunto só? Isso é da área de concessão como um todo? Hein? Só tem um conjunto. É bastante alto, hein? E qual é o que é oriundo de evento lá da supridora, vocês sabem, desse 141? Tem algum lugar aqui, 95? Teve em 2015, teve 95,92 horas, 96 horas. E 27,48 interrupções. Quer dizer, portanto, desses 141, 95, bem mais da metade, é oriundo da supridora, no caso da Eletropaulo. E das interrupções das 41, 27 é oriundo da supridora. Quer dizer, portanto, se tirar esse evento da supridora, até que não está tão fora de propósito. São 68% do FEC e 65% do DEC. E aí eu concordo com essa ideia, então, que isso não está bem representado, né? Porque, de fato, a cooperativa aqui, no caso, não pode arcar com essas consequências, né? Tem de alguma maneira... Mas, enfim, eu acho que a motivação da revisão é absolutamente oportuna, né? Então, acho que está correto. Isso é caso bem raro, né? Eu acho que único, né? Até agora. Espero que continue sendo único. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer do requerimento interposto pela cooperativa de eletrificação na região de Itapecerica da Serra, Seris, ou Seres, não sei, com vistas à revisão extraordinária dos limites de duração equivalente à interrupção por unidade consumidora, DEC, e frequência equivalente à interrupção por unidade consumidora, FEC, dos seus conjuntos de unidade consumidoras, não é dos seus, no caso, é do seu, né? É um só, não é? Conjunto de unidade consumidora para o ano de 2016, para, no mérito, determinar a abertura de audiência pública por intercâmbio documental no período de 4 de agosto a 5 de setembro de 2016, para que se colham subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão extraordinária dos limites DEC e FEC da Seres. Próximo item.